Agora, Paulinha Abelha, o Abelha é apelido ou é sobrenome, minha mãe? Não, é apelido, é só nome artístico. Por que Abelha? Já virou nome, né? Mais de 20 anos. Porque meu pai, né, tem um apelido de abelha, esse negócio assim no interior. Aí chegou e colocou. Ele gostava de tomar outro tipo de mel, né? Ele gosta, gosta. Mas você não, né? Eu não, eu só de vez em quando, quando o Marcos não vê. Porque se ele vê... Se deixar ela cai, né? Não pode. Não pode, né? Não dá certo. Não, não pode não, não sei não beber, eu não sei beber, eu não sei beber. Mas é bom demais a gente se divertir, né? Ah, é muito bom, né? É uma delícia. De vez em quando faz... Eu também, de vez em quando. Você gosta, você gosta? De vez em quando, né? É, né? Todo mundo é um bom. Pra relaxar, vale a pena. Bom, eu não poderia deixar de perguntar, né? Sobre a carreira de vocês. Como é que foi a experiência na Calcinha Preta? Pra mim foi a experiência mais maravilhosa da minha vida. Porque, apesar de terem muitas coisas ruins, né? É que todo mundo passa. É normal, né? Muita coisa ruim, muita coisa boa. Então, assim, teve só coisa boa, assim, que eu trouxe de lá. Os fãs mesmo, eu só tenho que agradecer, tem fãs meus aqui agora. Muita experiência. Muita experiência. E hoje eu sou Paulinha Abelha, o nome conhecido em todo o país. Eu agradeço tudo isso aos fãs maravilhosos. E a banda Calcinha Preta, né? Um bozeirão que Deus abençoe. Foi, né, Marlos? Obrigada. Na verdade, antes de entrar no Calcinha Preta, eu já era fã da Paulinha, né? E eu passei seis anos lá, pra sete anos. Foi bom. Acho que o Calcinha Preta foi uma ponte pra gente realmente viver o que realmente a gente precisava, né, Paulinha? Que era a primeira dupla, né? Trabalhar com o nosso próprio nome. Eu acho que a melhor coisa pra um artista, você sabe disso, é trabalhar com o próprio nome. E viver a vida trabalhando com o próprio nome. E tá sendo maravilhoso. Muito bom mesmo. E vocês saíram uma boa e já pensavam nesse momento de estarem juntos? Houve algumas coisas, né, que fizeram eu sair. Eu fui em busca do Marlos, porque tiveram algumas coisas aí de internet. Forjaram uma conversa minha com o empresário. Foi um ribulício arretado. E eu, por amor, fui atrás desse rapaz. Graças a Deus, deu certo. A gente tá aqui hoje. Ai, que lindo. Tá tudo em paz. Graças a Deus. Daqui a pouco vai chorar, não. Todo problema tem que a gente chorar. Verdade, verdade. Depois a gente vai conversar muito sobre a intimidade desses dois. Daqui a pouquinho. Mas eu vou dar um recadinho e já volto. Dá licença. Vamos lá. Dá licença. E aí